Olá, meu nome é Daniela Uriê Iveria Tomotani, eu sou médica intensivista da Unifesp e nos próximos minutos nós vamos falar da parte 2 da aula de microcirculação. Na parte 1 nós falamos sobre definições, fisiologia e funções da microcirculação. É extremamente importante que vocês assistam a parte 1 antes de assistir a parte 2, o que vai facilitar muito a compreensão da aula. Nesta aula nós vamos falar sobre a monitorização da microcirculação, sua avaliação clínica, monitorização direta, visualização direta e a relação entre as variáveis hemodinâmicas de microcirculação. Na aula anterior nós vimos que a microcirculação é composta por pequenos vasos com um diâmetro inferior a 100 micrômetros. Dentre esses vasos nós temos as arteríolas, os capilares e as vênulas. As arteríolas elas são os vasos de resistência que eles vão responder a estímulos extrínsecos e intrínsecos de forma a fazer vasodilatação ou vasoconstrição, objetivando assim atender as demandas metabólicas de cada organismo. Os capilares, eles são a parte em que ocorrem as trocas gasosas, né, com fornecimento de oxigênio e recebimento de produtos residuais celulares metabólicos. E esses capilares, eles vão convergir em vênulas, que são os vasos de capacitância e que são responsáveis pelas interações leucostárias e as alterações da permeabilidade vascular. Ok, até o presente momento nós falamos da fisiologia normal da microcirculação. Mas como que a microcirculação em condições patológicas vão levar a alteração da oferta e consumo tessidual de oxigênio, aumento de lactato, redução de saturação venosa central, aumento do teto de CO2 e as disfunções de múltiplos órgãos. Relembrando a fisiopatologia da sepse, nós temos uma alteração da hemodinâmica global, em que nós temos liberação de óxido nítrico com vasodilatação, aumentando assim o continente, mantendo o conteúdo, dessa forma tendo uma hipovolemia relativa. Alguns pacientes podem evoluir com disfunção cardíaca. Tudo isso vai levar a um choque distributivo que pode ou não ter componente cardiogênico a depender dessa disfunção miocártica. Os pacientes têm alterações de microcirculação, com uma diminuição na densidade capilar que leva a um aumento na distância de difusão do oxigênio aos tecidos. Também podem apresentar um aumento na heterogeneidade da perfusão, com presença de capilares bem perfundidos, ao lado de outros hipo ou não perfundidos. Essas áreas funcionalmente vulneráveis à circulação sanguínea podem se tornar hipóxicas, resultando num déficit da extração de oxigênio tessidual, um fenômeno também conhecido como um chunte microcirculatório. Eles também podem ter, em graus mais avançados, alteração celular com hibernação de mitocôndria, disfunção mitocondrial, que também vai levar a um déficit na extração de oxigênio, gerando disfunção miocártica. E a somatória, tanto do choque distributivo, do chunte microcirculatório e da disfunção metabólica, vão levar a uma hipóxia tessidual, que vão estar diretamente relacionados com as disfunções orgânicas. Olhando de uma forma mais detalhada, como é que o fluxo influencia na oferta, na extração tessidual de oxigênio, nós temos essa primeira imagem, em que aqui a gente tem o componente arteriolar, capilar e venular. Então, a gente tem aqui 60 de oxigênio em condições de fluxo normal, uma extração de 24 aqui para os tecidos, e no final a gente tem 36 de oxigênio. No final, aqui a gente teria um consumo de 96 e uma saturação venosa central de 60. Em condições em que eu tenha uma redução de 50% do fluxo de oxigênio, mas a gente tem uma microcirculação com esse fluxo homogêneo, a gente tem uma diminuição da oferta, porque o fluxo está reduzido, os tecidos aumentam a sua extração, obviamente a gente vai ter uma quantidade de oxigênio venular inferior, e a gente mantém o consumo de forma adequada, mas uma saturação venosa central vai estar reduzida. Porém, em condições em que eu tenha uma diminuição, uma heterogeneidade desse fluxo, em que eu tenho áreas que estão bem perfundidas com fluxo até aumentado, e outras áreas em que a gente não tem fluxo microcirculatório. O que a gente vai ver? Que nessas regiões em que a gente tem fluxo, a gente mantém a extração aumentada aqui em 24, mas eu já tinha uma oferta aqui maior de 120, extraiu 24 sobre o 96. Nessas áreas a gente não tem troca microcirculatória, e no final esse paciente ele tem um consumo reduzido, porque ele teve áreas em que não houve troca de oxigênio, mas ele vai ter no final uma saturação venosa central aumentada. Caso o paciente apresente um fluxo heterogêneo, em que eu tenho áreas com fluxo preservado, e outras com fluxo ausente, mas com um fluxo global reduzido, diferente do que a gente tinha na situação anterior, a gente já começa com uma oferta de oxigênio mais reduzida, a gente tem a extração aumentada nessas regiões em que eu tenho perfusão, e eu vou ter uma quantidade de oxigênio venular menor. As áreas em que eu não tenho fluxo, eu não tenho troca, e no final o que a gente vai ter? Um consumo reduzido e uma saturação venosa central reduzida. Isso vai explicar a razão das alterações de saturação venosa central encontradas, por exemplo, em pacientes com sepsis, e por que que, quando a gente vê uma saturação venosa central mais baixa, numa fase inicial do choque cético, um dos objetivos que a gente tem é aumentar o fluxo, seja por volume, seja por inotrófio, para tentar aumentar essa oferta tecidual de oxigênio, e quando a gente tem uma saturação venosa mais alta, não necessariamente quer dizer que a minha oferta tecidual e meu consumo estão adequados, tá? Isso sem entrar em valores de que faz ou não faz diferença em mortalidade. E também a gente tem que levar em consideração de que cada órgão tem uma microcirculação diferente, tá? E que quando a gente olha para a saturação venosa central e para lactato, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente está vendo uma avaliação global corporal dessa microcirculação, e a gente não está vendo áreas de órgãos específicos. Uma outra forma da gente avaliar fluxo microcirculatório é por meio de CO2 tecidual, ou delta de CO2 tecidual arterial, ou delta de CO2 veno arterial. Normalmente, a gente vai ter a produção de CO2 tecidual lavada pelo fluxo microcirculatório. Então, se a gente for olhar aqui, nesse primeiro exemplo, a gente tem um paciente que tem um fluxo normal de microcirculação, em que ele tem uma saturação arterial de 94, uma pressão arterial de CO2 de 40, e tem um lactato de 1,5. Durante as trocas que acontecem na microcirculação, ele vai liberar oxigênio para os tecidos, ficando com uma saturação arterial de 75, ele vai absorver parte desse CO2 tecidual, ficando com 45, e sem necessidade de aumento de lactato, porque ele tem uma oferta tecidual de oxigênio adequada. No fim, se a gente coletasse uma gasometria venosa nesta região, a gente teria uma saturação venosa de 75, um CO2 de 45, um lactato de 1,5. Porém, diferente do que acontece no oxigênio, o CO2 difunde por distâncias maiores, de tal forma que, quando eu tenho um lugar que não está perfundido de forma adequada, eu tenho um acúmulo de CO2, mas esse CO2 vai conseguir ser difundido para áreas em que eu tenho uma perfusão maior e ser absorvido por esses capilares. Então, quando a gente vê aqui nesse exemplo, que é, por exemplo, de um paciente com sepsis, que tem um fluxo heterogêneo, ou seja, eu tenho áreas aqui em que eu tenho um fluxo adequado, com uma perfusão adequada, e até aumentado, e eu tenho outras áreas em que eu não tenho fluxo. Nessas áreas em que o fluxo está adequado, a gente tem a oferta de oxigênio para os tecidos, só que essa oferta, muitas vezes, ela é até menor, porque o fluxo é muito rápido. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma saturação que era 94, nessas regiões ela é de 80, eu tenho um CO2 aqui de 45, lactato de 1,5, ou seja, eu estou tendo uma absorção normal desse CO2, porque ele está sendo produzido, já está sendo lavado, e eu não tenho metabolismo anaeróbico. Porém, nas áreas em que eu não tenho uma perfusão adequada, eu não tenho fluxo sanguíneo, então a gente vai ter uma saturação de zero, porque eu não estou oferecendo oxigênio para os tecidos, por causa disso, eu vou ter um desvio do metabolismo para o metabolismo anaeróbico, então eu tenho um aumento da produção de lactato que vai ser absorvido, para a microcirculação, e eu tenho um CO2 que vai ser acumulado, porque ele não está sendo absorvido, e a gente lembra que esse CO2, ele consegue ser difundido por uma área maior, e ele vai conseguir ser absorvido nos capilares que estão sendo perfundidos. De tal forma que quando a gente for olhar uma gasometria aqui venosa nessa região, ela vai me dizer a média de toda essa área. De tal forma que eu vou ter uma saturação venosa de 80, eu vou ter um CO2 aumentado aí de 50, e um aumento do lactato. Logo, quando eu tenho um fluxo heterogêneo com áreas não perfundidas, eu vou ter no final um CO2 tecido aumentado, e um CO2 venoso aumentado, ou seja, eu vou ter uma diferença entre o CO2 venoso e arterial aumentado. O que a gente está falando aqui? Do delta de CO2, ou gap de CO2, né? Lembrando que tem que ser uma gasometria venosa central, não pode ser venosa periférica, apesar de ser uma informação óbvia, tá? A gente lembra que o valor normal seria 6, sempre que tiver maior do que isso, ele está aumentado, tá? E a gente lembra também que a gente não pode fazer uma avaliação desse delta de CO2 de uma forma isolada, e a gente é interessante sempre avaliar junto com a saturação venosa central, tá? De tal forma que, se você tem uma saturação venosa central diminuída com delta de CO2 aumentado, isso fala muito a favor de um delta de CO2 aumentado por causa de diminuição de débito cardíaco, né? Enquanto que, se você tem um delta de CO2 aumentado e uma saturação venosa central aumentada, ela fala mais a favor de redução de fluxo microcirculatório, tá? Mas é lógico que cada caso é um caso. E a gente tem essas informações na mão quando a gente está avaliando o paciente na beira do leito, elas nos ajudam a entender o que está acontecendo com ele e tomar determinadas condutas de forma consciente, sabendo o que a gente está fazendo. E não necessariamente porque o paciente tem, por exemplo, um delta de CO2 aumentado, que isso obrigatoriamente vai me levar até alguma conduta. Isso depende, tá? É só pra gente entender e raciocinar, ajudar a raciocinar de acordo com o que o paciente precisa. Falando especificamente de CO2 tecidual, ele podia ser obtido tanto por eletrodos inseridos em tecidos, como, por exemplo, por meio de propis que estava em contato com o tecido e aí ele te dava o resultado do CO2 tecidual. Nesse caso, a gente tem como exemplo a tonometria gástrica que era feita por meio de uma sonda, né? E aí você tinha tanto o valor absoluto desse CO2 tecidual quanto você avaliava esse valor e coletava uma gasometria arterial e fazia o gap entre eles, né? De estudo a gente tem tanto, por exemplo, a tonometria gástrica como, por exemplo, a capnografia sublingual. Só que são métodos que não são mais utilizados, tá? Então, a gente nem vai ficar falando muito deles no decorrer da aula. Essa figura, ela vai explicar um pouquinho melhor pra nós a relação entre o CO2, o débito cardíaco e o fluxo da microcirculação. Então, se a gente olha aqui nesse exemplar, a gente tem um paciente que tem um débito normal e um fluxo normal. Então, ele tem um conteúdo venoso aqui de 48 de CO2 e ele tá com uma PA-CO2 de 40. Lembrando que aqui é arteriolar, aqui é capilar e aqui é venular, tá bom? Então, com o fluxo normal, o que vai acontecer? Por conversão, o CO2, ele vai passar dos tecidos para os capilares e a gente vai ter aqui o nosso... Quando a gente for avaliar o conteúdo venoso, a gente tem 52, uma PVO2 de 46. Se a gente for fazer 46 menos 40, a gente tem um delta de CO2 de 6 em condições de normal fluxo, tá? Quando a gente tem uma diminuição de débito cardíaco que vai diminuir o fluxo de uma forma homogênea, você tem um aumento da complexão e consequente absorção desse CO2. De tal modo que a gente vai ter aqui nesse cenário um conteúdo venoso CO2 de 54, uma pressão venoso CO2 de 50 e o que vai dar um delta de 10, porque eu diminui 50 do 40 que eu tinha na parte arterial. Em uma condição em que eu tenho um débito cardíaco diminuindo, ou seja, eu tenho um fluxo macrocirculatório reduzido, mas o paciente também tem um fluxo microcirculatório heterogêneo em que eu tenho áreas aqui, que eu não tenho perfusão versus áreas em que eu tenho perfusão, mas o fluxo geral está bem lentificado, a situação é bem pior, né? E lembrando que nessas regiões em que eu não tenho fluxo de sangue, eu não vou ter oferta de oxigênio tessidual, eu vou ter mais metabolismo anaeróbico, vai produzir mais lactato, vai produzir mais ácidos aqui. Isso vai ser tamponado, formando mais CO2, tá? Então, eu tenho um aumento e uma estagnação de CO2 aqui e o fluxo já está lento, então eu vou ter uma convecção maior nessa região aqui com absorção de mais CO2 e fora isso, o CO2 ele difunde por espaços maiores, então o CO2 produzido nessa área também vai ser parcialmente absorvido aqui por esses capilares. De tal forma que, quando eu for avaliar o conteúdo venoso aqui, eu tenho um conteúdo venoso CO2 aumentado aqui de 56, eu vou ter uma pressão venosa de CO2 também de 52 e vai dar um delta de CO2 aqui de 12, que vai estar muito maior do que no cenário anterior, tá? No caso em que eu tenha um débito cardíaco adequado com fluxo macrocirculatório normal, mas o paciente tem um fluxo microcirculatório heterogêneo com áreas não perfundidas, da mesma forma, ele vai ter também uma absorção do CO2 aqui em local e uma absorção do CO2 das áreas não perfundidas, mas em uma menor quantidade. O fluxo nessas áreas perfundidas ele é normal. Então, a gente vai ter um conteúdo aqui de 54, uma PVCO2 de 50 e um delta de 10, também aumentado, só que menor, um delta menor do que, por exemplo, nesse cenário anterior. No caso aqui em que eu tenho um paciente que tem um fluxo macrocirculatório aumentado, ou seja, um paciente que está hiperdinâmico, um débito cardíaco aumentado e ele tem um fluxo heterogêneo, mesmo que ele tenha um fluxo adequado aqui e ele seja aumentado, ele vai ter uma diminuiçãozinha dessa absorção do CO2 aqui, porque o fluxo é muito alto, né? E ele vai lavar mais CO2, mas a gente mantém o metabolismo anaeróbico aqui com produção de CO2 e esse CO2 ele vai ser reabsorvido nesses capilares que estão perfundidos. Então, a gente vai manter aqui um conteúdo venoso maior com uma pressão venosa de CO2 de 48 e ainda vai dar um delta superior ao limite de 6, né? Que seria nesse caso, de exemplo, um delta de 8 aqui, né? Lembrando que neste cenário aqui, que seria um cenário clássico de paciente com sepsis, provavelmente esse paciente, já que ele está bem hiperdinâmico, ele tenha uma saturação arterial de oxigênio aqui aumentada e ele vai ter, mesmo que ele oferte para esses tecidos aqui, a gente vai ter metabolismo anaeróbico aqui, mas esse paciente seria aquele exemplo que ele provavelmente tenha uma saturação venosa aumentada, tá? Então, isso aqui fala mais a favor daqueles pacientes que tem alteração de fluxo microcirculatório heterogêneo, tá? Que a gente tinha falado anteriormente, em que eu tenho saturação venosa alta de oxigênio e um delta de CO2 aumentado, tá? E com as minhas medidas, eu tratando o meu paciente e ele melhorando e eu fazendo um recrutamento aqui de capilar, o que vai acontecer é que a gente vai voltar à normalidade, em que eu vou ter um CO2, uma pressão venosa de CO2 adequada com delta de CO2 normal. Bem, todos nós já entendemos, então, qual é a importância da microcirculação, mas como que a gente vai acessar isso? Nós ficamos aqui um tempão falando sobre como é que é feita essas tropas de oxigênio e de CO2, falamos um grande tempo aqui falando do delta de CO2, que é uma das formas que a gente tem de avaliar de uma forma direta a microcirculação. A gente falou aqui de lactato, de saturação do nosso central, mas é importante a gente lembrar que essas medidas, tanto o delta de CO2 quanto o lactato, quanto a saturação venosa central, elas não avaliam a microcirculação regional, elas fazem uma avaliação global, então, elas não são a melhor forma da gente avaliar de uma forma mais direta a microcirculação, tá bom? Mas elas são interessantes para a gente avaliar o paciente, tá? No geral, entender o que está acontecendo com ele. E assim, o objetivo da nossa aula, apesar da gente ter falado bastante disso, não é ficar discutindo sobre delta de CO2, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, tá? E outras formas que a gente poderia para avaliar a microcirculação regional, que seria, por exemplo, tonometria gástica, capnometria sublingual, que a gente até falou um pouquinho quando eu estava falando de microcirculação alterada, a gente não vai falar sobre isso aqui, até porque essas duas técnicas, elas estão em desuso, elas não existem mais, mas a gente tinha que entender qual é o racional fisiológico delas. Bem, vamos ao que interessa, né? Como a gente pode avaliar a microcirculação? Cada autor, ele divide formas diferentes, mas eu achei essa forma interessante, ele vai dividir de uma avaliação direta e uma avaliação indireta. A forma direta de você avaliar a microcirculação é por vídeo mitoscopia em que você está vendo tudo isso que eu falei para você, tá? Uma outra forma que a gente também pode acessar é avaliando parâmetros de perfusão tessidual, né? Que pode ser feito facilmente na beira do leito por exame físico, tá? E formas de avaliação indireta seriam, como a gente já falou, da avaliação aí de CO2 tessidual, que a gente não vai falar mais nessa aula. E, por exemplo, para avaliação de NIRS, que a gente vai comentar um pouquinho. Então, a gente vai ver a avaliação clínica de perfusão tessidual, tá? Lembrando que quando eu falo em perfusão tessidual, eu estou falando de microcirculação, tá bom? A gente vai ver o tempo de enchimento capilar, a temperatura da pele, motel, em gradiente de temperatura, a gente vai passar por isso de uma forma bem rápida. A gente vai falar sobre a monitorização indireta por meio do NIRS e uma avaliação direta por meio de vídeo-microscopia. Bem, em relação à avaliação clínica, durante a falência circulatória, os órgãos nobres apresentam autorregulação vasomotora capaz de manter o fluxo sanguíneo, apesar da presença de potência arterial. A circulação cutânea, por sua vez, não possui tal autorregulação, resultando em um decréscimo da perfusão da pele e na consequente queda de temperatura regional secundária vasoconstrição. Essa queda de temperatura cutânea pode ser avaliada pelo gradiente de temperatura de dois pontos distintos, tais como a temperatura central artilho e periferia ambiente ou antebraço ponta dos dedos. Considerando-se que a temperatura ambiente se mantém constante, o gradiente de temperatura periferia ambiente diminui e o central periferia aumenta durante as situações de colapso circulatório. Neste cenário, gradientes de temperatura superiores a 4 graus e 7 graus respectivamente, quando a gente fala em antebraço, ponta do dedo e central artilho, estariam relacionados a uma hipoperfusão periférica. Apesar do racional ser interessante, a gente sabe que uma grande limitação é você ter a ferramenta específica para isso, né? Então, a maioria dos lugares não vai ter, tá? Então, uma forma indireta e mais fácil de avaliar é você ver se a periferia do paciente ou as mãos e os pés estão frios, né? Lembrando que isso é uma avaliação indireta e vários fatores ambientais podem contribuir com isso também. Sobre o tempo de enchimento capilar, ele é definido como o tempo necessário para que o leito capilar distal recupere a perfusão basal após uma compressão aplicada para provocar palidez. Para realizar essa manobra, o examinador deve aplicar uma distopressão no segundo quirodáctico do paciente por aproximadamente 15 a 20 segundos e o exame é considerado normal caso o retorno da cloração normal ocorra em até 4,5 segundos. Esse valor vai variar muito conforme a literatura, né? Geralmente em pacientes saudáveis dura até isso, vai variar entre homens e mulheres, mas nessa literatura que eu estou apresentando aqui para vocês no slide, ele fala um tempo para pacientes críticos de até 5 segundos e para pacientes em choque séptico em tempo superior a 2,4 já estaria alterado. É só para lembrar também que a maioria dos artigos que a gente tem falando de tempo de enchimento capilar eles são antigos e foram feitos em pacientes saudáveis, tá? A gente também pode ver o tempo de enchimento capilar no joelho, tá? Que alterado seria acima de 4,9 segundos para pacientes com choque séptico. Por fim, o motlin score ou motlin nada mais é do que motinhamento e ele é definido com a presença de uma coloração marrom acinzentada com padrão irregular e rendilhado na pele que geralmente se inicia na topografia do joelho e vai se estendendo pelo resto da perna, né? E ele é decorrente da vasoconstrução heterogênea dos pequenos vasos refletindo outras coisas na microcirculação. O motlin score consiste em uma avaliação semi-quantitativa do motlin da pele baseado principalmente na extensão de seu acometimento na área avaliada, né? Que inicia sendo o joelho e se estende até o resto da perna após chegar até o abdômen. É um método fácil e altamente replicável. Qual que é o grande problema dele? É que a gente não consegue ver motlin score em pacientes que têm uma pele escura. Eu gosto bastante do motlin, sabe? E a primeira vez que surgiu o motlin, né? O motlin score, no caso, foi nesse artigo aqui de 2011 de Otofela e colaboradores, né? Então, eles avaliaram 60 pacientes, né? E que esses pacientes na sexta hora após a abdominização e após a recitação, né? Eles tinham um sofa de 11,5 então eram pacientes relativamente graves tinham sapes aí dois de 59 e o que ele definiu como motlin score? Motlin 0 seria aquele paciente que não tem um livedo motlin 1 seria o que tem um livedo no centro aqui do joelho do tamanho de uma moeda de um centavo motlin 2 seria aquele que pega toda a patela 3 vai até metade da coxa 4 até a região aqui inguinal e 5 acima aí acometendo já até a região abdominal e que ele percebeu? que fatores de macrohemodinâmica como por exemplo pressão arterial média frequência cardíaca pressão venosa central índices cardíacos não estavam relacionados ao aumento de mortalidade mas que redução de débito urinário aumento de lactato e o score motlin estavam relacionados a piora de mortalidade e eles também perceberam que quanto maior o motlin que o paciente tinha pior o débito urinário dele maior o lactato e maior o solfo score na sexta hora após a respiração e que não havia relação entre motlin e o índice cardíaco dos pacientes e ele viu que quanto maior o motlin maior a chance de mortalidade desse paciente de tal forma que pacientes que tinham um motlin entre 0 e 1 só faleceram 13% até o 14º dia entre 2 e 3 70% e entre 4 e 5 92% deles o que a gente faz com essa informação? que se você vai avaliar um paciente e ele tem motlin ele tem nevedo na perna algo não está bom e se é um paciente que tem o nevedo já no grau avançado principalmente entre 4 e 5 é um paciente extremamente grave que precisa de condutos imediatas e que tem alta chance de vir a falecer bem então assim a avaliação clínica ela é extremamente importante para a gente você está vendo um paciente ele tem nevedo ele está com extremidades frias ele tem um tempo de restimento de capilar aumentado ele está com alteração de microcirculação e a gente sabe que muitas vezes a micro está totalmente associada da macro e que a micro ela altera precocemente frente às alterações da macro então é uma possibilidade de a gente perceber que algo não está correto e a gente conseguir já atuar nesse paciente da forma mais rápida possível em relação a avaliação indireta nós temos o NIRS o NIRS ele significa NIR Infrared Spectroscopy que é a espectroscopia no infravermelho próximo o NIRS é uma técnica não invasiva que permite estimar a oxigenação tessidual por meio da espectrofotometria quantitativa da hemoglobina oxigenada e desoxigenada tessidual informando de forma indireta sobre a microcirculação dos pacientes apesar de teoricamente poder ser aplicada em qualquer órgão a técnica tem sido utilizada principalmente para a investigação da oxigenação cerebral ou muscular tá então assim ela vai ser feita cerebral por meio dos eletrodos que a gente coloca aqui nessa posição e quando a gente faz a muscular geralmente a gente coloca o eletrodo na região treinar palmar tá bom na terapia intensiva seu uso é direcionado para o estudo da oxigenação muscular periférica devido ao seu fácil acesso quando comparado a avaliação do tecido cerebral além disso nos estados de choque o cérebro mantém sua perfusão adequada às custas da vasocondição de tecidos periféricos tornando a avaliação dessa saturação tessidual periférica mais interessante num contexto fisiopatológico de pacientes com choque as variáveis obtidas podem ser diretamente calculadas como no caso da saturação do oxigênio tessidual periférico e do citocromo oxidase mitocondrial que é esse daqui tá bom ou podem ser obtidas por meio de intervenções fisiológicas de oclusão arterial e ou venosa como no caso da hemoglobina do delta de hemoglobina oxigenado e no delta de hemoglobina desoxigenado o fluxo sanguíneo periférico a velocidade de desoxigenação e a velocidade de reoxigenação o valor da saturação tessidual periférica de oxigênio de repouso medida pelo NIRS ele vai ser calculado pela seguinte fórmula que vai levar em consideração a hemoglobina oxigenada dividida pela hemoglobina oxigenada mais a desoxigenada vezes 100 essa medida ela leva em consideração o componente arteriolar capilar e venular sendo que o componente venular é o de maior importância correspondendo a 70% do valor total e o seu prognóstico ele vai ser dado por medidas e aferições seriadas não necessariamente pelo valor único absoluto que você fez em relação ao consumo de oxigênio muscular ele vai refletir a taxa de conversão da hemoglobina oxigenada para a desoxigenada durante o período da oclusão vascular mas o que seria esse teste de oclusão nada mais é do que você tem o eletrodo na região tenar você coloca um esfígmo no antebraço do paciente e você insufa ele até o valor acima da pressão até desaparecer o pulso do paciente certo isso vai induzir uma esquemia muscular e você vai conseguir ver a queda da saturação tessidual com a queda dessa hemoglobina oxigenada e aumento da hemoglobina desoxigenada a velocidade de desoxigenação representa a taxa de extração local de oxigênio na área examinada pelo NIRS de forma que uma velocidade maior corresponde a uma taxa de extração alta de oxigênio essa velocidade então é o que? a queda da saturação tessidual periférica de oxigênio quando você induz a esquemia lá do músculo certo? já a velocidade de reoxigenação ou seja desinsuflei o manguito e aí você começa a ter perfusão de novo no membro ela reflete o balanço entre o influxo de sangue arterial e o consumo de oxigênio tissular e é totalmente dependente da função da microcirculação de forma que uma velocidade tardia representa baixa reserva microvascular o citocromo oxidase mitocondrial ele representa o receptor final da cadeia de transporte de elétrons da membrana mitocondrial interna e é a via de convergência de todo o metabolismo aeróbico da célula em condições fisiológicas a variação entre esse citocromo e a saturação tessidual ocorrem de forma concordante e valores discordantes entre eles sugerem disfunção mitocondrial entre as limitações do método temos a influência do tecido adiposo na muscular a interferência da mioglobina na medida do oxigênio tessidual dado pelo fato de que o método não consegue diferenciar hemoglobina da mioglobina e pacientes com edema também a gente tem uma interferência na captação do sinal um grande limitador é você ter disponível a ferramenta para você fazer essa monitorização e geralmente a gente não usa tanto NIRS no cenário de contexto clínico de paciente na beira do leito a gente acaba utilizando ele mais para um contexto de pesquisa clínica mesmo a videomicroscopia é o padrão ouro para avaliação da microcirculação ela permite a avaliação da microcirculação de forma direta pela emissão de uma onda de luz verde polarizada que quando absorvida produz uma imagem representando as hemácias como corpos pretos a gente pode ver isso dessa forma e a gente já tem três gerações de aparelhos para visualização direta da microcirculação nesse caso aqui representado a gente tem o STF que é o side stream dark field que nada mais é que uma análise de campo escuro de fluxo lateral o OPS foi a primeira geração dos aparelhos ele era uma técnica de imagem espectral com polarização ortogonal e aqui a gente consegue comparar a nitidez da imagem do OPS versus o do SDF a gente consegue ter uma visualização melhor dos vasos com o SDF e ele traz tons de cinzas mais claros e comparando também aqui os capilares que são vasos menores e menores que 20 micrômetros versus as vênulas que são vasos maiores a videomicroscopia ela pode ser realizada em qualquer órgão que possua uma fina tramada epitelial como por exemplo a região sublingual a pele conjuntiva ilustomia colostomia e mucosa retal as regiões mais avaliadas elas são a sublingual e a mucosa retal ou as colostomias e a gente tem aqui duas imagens de SDF ilustrando isso em que aqui a gente tem um paciente saudável e um paciente com sepsis em que a gente pode ver que a gente tem uma alteração da densidade vascular e uma heterogeneidade do fluxo e aqui a gente consegue ver a circulação nos vírus e a gente comprova que o que a gente falou na primeira aula de que o fluxo sanguíneo aqui de microcirculação nos vírus ele é em contracorrente e aqui a gente consegue comparado um paciente normal e um paciente com sepsis o citocan IDF ou incident dark field ou videomicroscopia com campo escuro incidente né ela é a terceira geração aí das videomicroscopias e ele tem uma vantagem quando comparado com os anteriores de que ele consegue fazer as análises de uma forma direta e automática tornando o seu uso para avaliação de pacientes na beira do leito mais factível apesar de que eu não consigo ver alguma situação em que a gente vai utilizar a videomicroscopia para guiar a terapia aí de pacientes na beira do leito no dia a dia o IDF ele produz imagens muito mais nítidas e belíssimas quando a gente compara com as gerações anteriores aqui a gente tem uma imagem de paciente sadio aqui de região sublingual né com a imagem de aquisições pelo citocan IDF e o que a gente pode observar é que as imagens elas são de melhor qualidade do que a gente tinha nas duas gerações anteriores aí de videomicroscopia e apenas lembrando né que o que a gente vê aqui são os capilares e as vênulas sendo que os capilares são menores e as vênulas são maiores e a gente não vai conseguir ver aqui arteríodas porque elas estão em camadas mais profundas entre as principais características funcionais da microcirculação analisadas pela videomicroscopia encontram-se a densidade vascular que vai ser responsável pela oferta de oxigênio por difusão o padrão da intensidade do fluxo microcirculatório que é responsável pela oferta de oxigênio por convecção e a heterogeneidade de fluxo que vão mostrar as alterações distributivas e os chumes de uma maneira geral uma forma de três linhas horizontais e três linhas verticais é colocado em frente à tela enquanto cada sequência do vídeo é reproduzida a densidade vascular é calculada como o número de vasos cruzando essa linha dividido pelo comprimento total das linhas a densidade vascular total corresponde ao número total de vasos que podem ser pequenos e grandes com ou sem fluxo enquanto a densidade capilar funcional corresponde a um número de vasos pequenos ou seja menores do que 20 micrômetros bem perfundidos por unidade diária o tipo de fluxo por sua vez é definido como contínuo intermitente ou ausente o índice de heterogeneidade de fluxo por sua vez é definido como a diferença entre a proporção máxima e mínima da proporção de vasos perfundidos avaliada em cada ponto das 5 áreas dividido pelo seu próprio valor médio cada um destes parâmetros de microcirculação é obtido por uma média de 5 sequências de vídeo podendo ser mais a microcirculação normal apresenta heterogeneidade mínima no fluxo sanguíneo e deve existir adequada relação entre perfusão e metabolismo ou seja oferta e demanda de oxigênio e nutrientes para impedir lesão celular induzida por hipóxia como vimos no início desta aula de uma forma geral os tecidos têm uma maior capacidade de se adaptar a situações de baixo fluxo com microcirculação homogênea quando comparado às situações em que nós temos heterogeneidade de fluxo ao diminuir a densidade capilar funcional criando-se heterogeneidade de fluxo ocorre aumento na distância de difusão do oxigênio e como resultado observa-se uma extração de oxigênio tessidual insuficiente é o que nós podemos ver aqui num paciente normal num paciente com sepsis em que nós temos uma redução da densidade de vasos perfundidos e um aumento de interrupção do fluxo e uma perfusão intermitente dos vasos entre as vantagens do método é o método padrão ouro e você está vendo diretamente uma alteração de densidade vascular e heterogeneidade de fluxo e aqui ele coloca como se fosse um curto período de avaliação mas na verdade demora um pouco para você obter as imagens e dentre as limitações é porque é uma ferramenta que a gente não consegue usar fora do ambiente de pesquisa porque a gente demora muito para conseguir as imagens fora isso a gente não consegue fazer em paciente que está acordado a saliva atrapalha a gente tem que ficar secando e já que você consegue ver as hemácias se o paciente tem um sangramento você não consegue ver porque a imagem vai estar toda escurecida nós temos vários estudos aí que nos mostram que a avaliação direta da microcirculação ela pode predizer aí prognóstico de pacientes de tal forma que nessa avaliação aqui nesse estudo a gente tem que os pacientes que mais faleceram de choque séptico eles tinham uma proporção de vasos de pequenos vasos perfundidos pior e é se ele não melhorou aí ao longo do tempo enquanto que os sobreviventes eles tiveram uma melhora aí desses valores a gente também consegue ver em pacientes com sepse que a proporção de vasos perfundidos ele me falou melhor foi um parâmetro que avaliou mais gravidade maior chance de mortalidade quando comparado a outros parâmetros aí de macromodinâmica como por exemplo essa arterial média lactato saturação venosa central e quando ele dividiu em quartis aí de proporção de vasos perfundidos quanto pior a proporção maior a mortalidade aqui dos pacientes a avaliação da microcirculação ela também é utilizada aí para avaliar o terapêutico e a gente sabe que o aumento de droga vasoativa não leva a melhora aí de densidade capilar nos pacientes mas não é o objetivo desse estudo mas outras manobras como por exemplo dobutamina volume ou vasoilatação eles tendem a melhorar assim o padrão aí de microcirculação mas repito que isso não foi visto nesse artigo específico nesse artigo aqui a gente também avalia o terapêutico em relação a expansão volêmica e a gente viu que fazer volume ele melhorou os parâmetros aí de microcirculação no paciente avaliado pela proporção de vasos perfundidos mas isso aconteceu nas primeiras 24 horas e que não independente disso não teve alteração de parâmetros de macrohemodinâmica bem a gente acabou ficou aí a aula inteira falando sobre microcirculação e sepse mas será que essas alterações microcirculatórias elas são observadas em outras doenças em outras doenças que não sejam sepse a avaliação direta da microcirculação ela pode prezer prognóstico em várias outras doenças que não apenas na sepse então por exemplo nesse artigo a gente tem pacientes com infarto agudo miocártico se complicaram com choque cardiogênico e aqueles pacientes que tinham uma densidade de capilar eles perfundidos aí pior eles tiveram uma mortalidade maior e essa densidade ela também teve estava diretamente relacionada com aumento de mortalidade em 30 dias tanto na análise univariada quanto na multivariada em pacientes com choque hemorrágico aqui falando dos pacientes com choque hemorrágico versus o grupo controle a gente consegue ver que os parâmetros aí de macrohemodinâmica tanto de pressão arterial média frequência cardíaca índice cardíaco eram iguais entre os dois grupos o paciente da hemorragia eles tinham o mesmo sangramento tanto é que eles tinham um HB menor tinham pH menor e eles tinham também um lactato maior e quando a gente vai avaliar aqui os parâmetros de microhemodinâmica como por exemplo a densidade capilar e capilar funcional a proporção de vasos perfundidos índice de fluxo microcirculatório eles tinham parâmetros bem ruins quando comparados com o grupo controle e o que também foi observado é que também quando comparado com o grupo controle mesmo que a macrodinâmica já tivesse sido reestabelecida a microhemodinâmica ela demorou aí três dias para ela ser normalizada tanto quando a gente fosse nos parâmetros relacionados ao índice de fluxo microcirculatório quanto da proporção de vasos perfundidos e também essa proporção de vasos perfundidos ela teve uma sensibilidade especificidade melhor para predizer aí disfunção orgânica no quarto dia do que outros parâmetros como o HP e o lactato bem agora avaliando a relação entre as variáveis hemodinâmicas e de microcirculação a gente tem que lembrar que o choque é um distúrbio aí entre o balanço da oferta e o consumo de oxigênio e quando a gente tem uma diminuição da oferta que pode ser por várias casos como por exemplo hipóxia diminuição de débito cardíaco e anemia grave isso vai levar a um desrefrutamento da microcirculação em regiões não nobres como por exemplo pele, subcutâneo no leito esplânico e vai desviar o fluxo de sangue para os órgãos que são nobres como por exemplo o cérebro o coração os pulmões os rins e por isso que a perfusão periférica que a gente vê por exemplo em joelhos na ponta dos dedos ela é bem interessante ela acontece de uma forma precoce é uma forma fácil da gente acessar aí na beira do leito outra coisa também é que nem sempre a otimização apenas da macrohemodinâmica está relacionada à melhora da micro então provavelmente monitorar e ficar de olho na microcirculação quando o paciente está em estado de choque seja aí algo extremamente importante e uma meta para o futuro lembrando que a nossa meta é sempre manter a pressão arterial média do paciente na faixa da autorregulação de forma que a gente consiga garantir uma perfusão adequada para os nossos órgãos e que em relação a pacientes com sepsi o aumento da pressão para valores supranormais com noradrenalina naqueles pacientes chocados não melhorou a microcirculação subligual e uma coisa também que é interessante a gente lembrar é que a pressão de perfusão na microcirculação nada mais é do que a pressão pré-capilar ou pós-arteriolar menos a pressão venular que é a mesma coisa que é a PVC certo ou seja o que isso quer dizer que uma pressão venosa central ela é determinante do fluxo capilar então pressões venosas muito altas elas podem prejudicar a microcirculação tá e elas podem levar a piores valores de índice de fluxo microcirculatório e proporção de vasos perfundidos outros dois pontos que a gente também já discutiu anteriormente é que a dobutamina ela melhora a microcirculação apesar de que ela não mesmo sem alterar o débito cardíaco a pressão arterial média e em alguns estudos que mostraram isso ela também reduziu o lactato e que a nitroglicerina também melhorou a microcirculação aí de alguns pacientes para finalizar algumas mensagens que a gente tira dessa aula que os parâmetros hemodinâmicos não garantem uma microcirculação normal a microcirculação deve ser o objetivo final da monitorização hemodinâmica entretanto as ferramentas elas são escassas e são poucos confiáveis e o que a gente vai usar mesmo é o nosso arroz com feijão que é a avaliação aí na beira do leito de parâmetros de perfusão tessidual dos nossos pacientes outra coisa é que a gente tem que ter atenção para a perfusão periférica então nem sempre a gente valoriza isso mas é bem importante e que as anormalidades da microcirculação são relacionadas com morbidade e mortalidade e que pode ser que em algum momento a avaliação direta disso seja o nosso alvo terapêutico tá e que a monitorização da perfusão multidomodal parece ser o caminho para o futuro e tem técnicas aí promissoras que estão sendo estudadas bem era isso da aula eu novamente peço desculpas por causa de ruídos que tem acontecido aí durante a gravação principalmente com o curso de cachorro mas ser mãe de cachorro é assim a vida que segue né então muito obrigada pela atenção de vocês eu tô aí disponível para a gente conversar sobre eventuais dúvidas e até a próxima aula muito obrigada a próxima aula